E aí, pessoal? Hoje vim falar de um caso com vocês que infelizmente aconteceu aqui na minha cidade e eu resolvi falar com vocês sobre ele hoje porque recentemente teve o julgamento desse caso e a finalização do mesmo. Bom, esse caso aconteceu em 2017, onde a Aline foi presa assim que deu entrada em um hospital aqui da cidade dizendo que tinha acabado de dar à luz a um bebê de parto normal em casa. Porém, quando os médicos verificaram, eles descobriram que não tinha como ela ter dado à luz recentemente porque quando uma mulher acaba de dar à luz, tem alguns hormônios ali que demoram um pouco para sumir, né? E também as questões físicas. Então, os médicos começaram a desconfiar que aquele bebê, na verdade, não era dela e chamaram a polícia. Pelo que eu li nas reportagens e pelo que eu me lembro da época também, ela deu entrada no hospital municipal, que é um hospital menor aqui da cidade e de lá eles mandaram ela para o hospital de clínicas da UF, que é o hospital maior que tem aqui na cidade, né? Que tudo que acontece assim de sério acaba indo para lá porque é o hospital que mais tem recurso aqui em Uberlândia. Na ocasião, o marido da Aline também foi preso porque a polícia achou que ele tinha envolvimento no caso, mas depois foi descoberto que, na verdade, ele não tinha nada a ver com aquilo que ele estava até trabalhando na hora que tudo aconteceu. E, gente, que belo álibi, né? Que sorte que ele teve de estar trabalhando porque senão provavelmente ele estaria preso até hoje, assim, sendo suspeito, aliás, sendo acusado de ter envolvimento nisso. O marido contou aos policiais que ele também foi enganado por nove meses pela Aline. Ele achava que ela realmente estava grávida. Lembro que na época dessa situação, que aconteceu isso, nossa, foi muito comentado aqui na cidade. E o marido chegou a falar que ele acabou de chegar do serviço e viu a Aline toda ensanguentada e já no passeio da casa deles, entrando na ambulância. E parece que ele nem chegou a entrar na casa, ele já entrou na ambulância junto com ela e foi para o hospital. Mais tarde foi descoberto que o bebê, na verdade, era de uma moça chamada Gabriele Barcelos, que tinha só 18 anos e o corpo dela foi encontrado no quintal da Aline. E na situação, ela foi denunciada pelo próprio filho dela. Mais para frente eu vou contar aí como que se deu essa denúncia, mas foi o próprio filho da Aline que fez a denúncia para a polícia. A Gabriele estava grávida de oito meses, ela ainda não tinha completado os nove meses de gestação e ela foi encontrada, como eu disse, né, no quintal aí da Aline, sem a parte de cima da roupa e com a barriga aberta. Foi descoberto que a Aline, ela traiu a Gabriele até o local, até na casa dela, né, com a promessa de dar roupa de bebê para a criança. E que quando a Gabriele chegou na casa dela, ela foi atacada. Depois que a Aline fez tudo que queria, né, ela ainda teve sangue frio de chamar a ambulância e dizer que tinha acabado de parir. Gente, olha o sangue frio dessa criatura para fazer uma coisa dessas. Com a mulher morta lá no quintal dela, ela ainda chamou a ambulância. E eu disse, né, quando a ambulância chegou no hospital, os médicos desconfiaram, chamaram a polícia e já no primeiro hospital que ela estava, eles chamaram a polícia. Ela foi transferida para o outro hospital maior, mas pelo que eu entendi das pesquisas que eu fiz, quem chamou a polícia, na verdade, foram os médicos do primeiro atendimento. A polícia logo fez a ligação dessa situação com o corpo que tinha sido encontrado há poucas horas, que se tratava de uma mulher grávida, né, que estava sem o bebê na barriga, mas se tratava de uma mulher grávida. Como eu disse, foi o filho da Aline que fez a denúncia. Na época ele tinha 14 anos, tadinho. Ele chegou em casa, viu a casa toda ensanguentada, encontrou a Gabriele no quintal, dentro de um colchão, com a barriga aberta e ligou para a polícia pedindo ajuda, mas não tinha mais o que fazer, né, a moça já estava morta. A Aline, ela ficou batendo o pé que realmente o bebê era dela, e ela só confessou o crime quando ela viu que já não tinha saído mais. E ela disse que ela mentiu para o marido, porque anteriormente ela tinha tido uma gravidez de gêmeos que ela perdeu, e que esse marido estava ameaçando largar dela, e ela inventou essa gravidez para que o rapaz não fosse embora. E aí ela falou para o marido que estava grávida, né, e já começou a planejar aí como ela ia fazer para roubar o bebê. Ela chegou a pesquisar na internet como era feita uma cesariana, e começou a monitorar várias grávidas do bairro na época. Eu lembro que disseram que ela chegou a ter contato com várias pessoas, com várias mulheres grávidas na época, né, mas que acabou que a Gabriele foi quem se aproximou mais dela, que acabou aí tendo um contato maior com essa louca. E, inclusive, eu tenho uma conhecida nesse bairro, que na época a nora dela estava grávida, e a gente soube que uma das grávidas que essa mulher monitorou, chegou a se aproximar, foi dessa nora da minha conhecida. Quase que teve, então, aí, uma situação bem próxima de mim, né, mas graças a Deus não foi. Infelizmente, quem acabou caindo aí na rede dessa psicopata foi a Aline. Ali não, a Gabriele, a vítima foi a Gabriele. Nem sei se essa pessoa pode ser chamada de psicopata, não sei. No caso, os advogados dela tentaram entrar com um pedido para que fosse anulada a sentença, né, para que ela entrasse como doente mental, mas não sei, mais para frente vou falar sobre isso. E aqui eu vou falar mais um pouco como foi o crime. Então, se vocês aí são sensíveis a isso, aliás, já contei muita coisa ruim desse crime, né, mas aqui piora. Ela chamou a Gabriele em casa com a promessa de doar para ela roupas de bebê, e quando a Gabriele chegou na casa dela, já logo de imediato ela ofereceu um suco e um café para a Gabriele. E nesse suco e nesse café, eles já estavam batizados com sedativos. Não fala nas matérias onde eu procurei, onde que ela encontrou esse sedativo, mas convenhamos, né, gente. Não é muito difícil de achar um tranquilizante aí forte. Qualquer lugar você consegue. Muita gente toma remédio para dormir. Se a pessoa souber a dosagem certa, derruba a outra mesmo. Aí depois que a menina começou a passar mal, ela enforcou ela e levou para um dos quartos, que aparentemente foi onde ela fez a cesariana. Ela tirou o bebê e deixou a Gabriele ali para morrer, e foi embora, largou a menina lá. Por conta dessa cesariana forçada, a menininha é uma menina, o bebê. Nasceu com vários problemas, parece que teve uma paralisia cerebral, porque faltou oxigênio no cérebro. Sei que a menina tem um monte de complicação até hoje por conta disso, além de ter perdido a mãe, né. E a conclusão do caso, em 2018, como eu disse, os advogados dela, na primeira audiência, eles pediram que fosse suspenso o processo, porque ela teria problemas mentais, e a justiça manteve ela presa desde então. Eles suspenderam a audiência, não teve audiência em 2018, mas ela seguiu presa aí, para eles verem o que ia acontecer, o que ia ser feito. Provavelmente ela estava passando por psiquiatras, para ver se realmente era insanidade ou não, mas agora, nesse ano, no começo do ano, mais precisamente no dia 20 de janeiro de 2021, a Aline foi julgada e pegou 25 anos de prisão, e o julgamento durou cerca de 7 horas. Ela acabou condenada por homicídio qualificado, subtração de incapaz, ocultação de cadáver, e crime de dar parto alheio como próprio. O advogado de defesa da Aline, ele chama Fidel Braga, e ele disse que não vai recorrer à sentença, ele se deu por vencido, né, e vai ficar por isso mesmo. Em relação ao julgamento dela é isso, pegou 25 anos, o que eu acho uma palhaçada, né, mas no Brasil a gente sabe aí que só fica preso 30 anos, ela vai sobreviver até lá? Não sabemos. Mas pegou 25 anos, daqui a um tempo ela pode dar entrada naquele negócio de bom comportamento, né, sair por bom comportamento, e é isso. Hoje o bebê está com a família materna da Gabriele, a menininha tem 3 anos, como eu disse, no dia do julgamento, a mãe da Gabriele passou na televisão bem transtornada, assim, bem abalada com a situação, falando sobre o caso, falou que a menina precisa de cuidados especiais, que por conta do parto, que ela teve, ela teve esses problemas aí de falta de oxigênio no cérebro e tal, e foi isso. Com a criança não tem muitos detalhes, até porque, pra não ficar expondo a família da vítima e nem a bebê, né? Vocês sabiam desse caso? Chegou... Eu não sei se chegou a ter repercussão nacional quando isso aconteceu, sei que agora no julgamento não teve, eu sempre costumo assistir os jornais que passam, não chegou a passar no Jornal Nacional, na época do crime também não lembro se chegou a passar, mas pelo menos ela foi julgada, né, gente? Muitas vezes isso não acontece, que coisa horrorosa. Tanta criança pra ser adotada e a pessoa vai matar uma mãe pra roubar o bebê dela à força. Meu Deus, não consigo nem... Não, dá nem pra acreditar, mas coisas que você... Só você vendo mesmo pra acreditar. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal e até mais. Tchau!